Ladrões atacaram caixa eletrônico hoje de madrugada dentro da prefeitura de Saltipirapora, uma cidade que fica a 30 quilômetros de Sorocaba. Parece que foi um caso comum, mas não foi não, né Carla? Não, não foi. O crime ficou com cara de comédia por causa da atrapalhada dos assaltantes. Eles usaram ali um maçarico para abrir o caixa e tocaram fogo no dinheiro. De acordo com a polícia, 15 homens participaram do roubo. Guardas municipais que faziam ronda foram abordados do lado de fora da prefeitura. Eles foram algemados enquanto os assaltantes tentavam arrombar o equipamento. Para abrir o caixa eletrônico, os bandidos usaram um maçarico, mas eles escolheram o lado errado e acabaram queimando boa parte das notas. Eles ainda tentaram apagar o fogo com água, o que danificou ainda mais o dinheiro. Um homem que passava pelo local no momento do roubo também foi rendido pelos assaltantes. Logo depois, ele conseguiu chamar a polícia, mas os bandidos fugiram em três carros, levando os coletes dos guardas municipais. A polícia não sabe informar a quantia.